De acordo com o regimento interno do TRT da 16ª região, é correto afirmar que as decisões serão tomadas pela maioria de votos dos desembargadores do trabalho que participarem do julgamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 118 As decisões serão tomadas pela maioria de votos dos desembargadores do trabalho que participarem do julgamento.